Olá pessoal, vamos para a aula 453, revisando o conteúdo, que é sobre a ficha número 1. A ficha número 1 vai falar sobre os polos de um imã, atração e repulsão, certo? Questão número 1 que diz assim, VUNESP, a figura representa um imã em forma de barra que vai ser cortado em duas partes. Logo em seguida, o corte pode-se observar com os pedaços resultantes. Então, olha só, ele pergunta se os pedaços resultantes reperem-se se o corte for segundo a linha A ou segundo a linha B, se atrasse e reperem. Bom, vai fazer dois cortes. O que vai acontecer? Quando a gente fizer esse primeiro corte aqui, olha o que acontece. O corte A vai sobrar, os polos são inseparáveis. Ao cortar, olha ali, o A fica aqui norte, norte, eu cortei dessa maneira aqui. E aqui, no corte A, vai ficar o quê? Sul e sul. Tá? Eu cortando em A, os pedaços se repelem. Só em A, porque norte vai ficar próximo de norte, sul próximo de sul. Então, vai acontecer uma repulsão por cortar no sentido A. Agora, quando eu corto em B, o que vai acontecer? Os polos são inseparáveis. Então, essa peça aqui, que é norte, o lado esquerdo era norte, continuará o lado esquerdo norte. Aqui também, olha, o lado esquerdo era norte, continuará o lado esquerdo norte. Mas não vai ficar norte separado do sul. Eu tenho, novamente, na pecinha que eu quebrei, um norte-sul, norte-sul, ok? Agora, esse lado direito era sul, então o lado direito de cada peça ficará um sul. Só que não pode ficar um sul sozinho. Então, essa partezinha aqui, o lado esquerdo do lado sul, vai ficar polo norte. Então, notem que, quando eu faço esse corte na linha B, o sul fica próximo do norte. Então, sul e norte se atraem. Então, o corte em B vai causar uma atração entre os pedaços. Então, vamos ver qual a alternativa correta. A alternativa C, repere-se se o corte for na linha A, repulsão, e atrai-se se o corte foi feito na linha B. Eu acho até que ele estava pedindo separadamente isso, né? Então, se eu fizesse só o corte em B, olha aqui, se eu fizesse só o corte em B, ficaria norte-sul e aqui norte-sul. Ficaria assim, se eu fizesse só o corte em B, tá? Eu fiz os dois cortes ali, ok? Então, o corte em B, a atração entre os pedaços que sobram e em A, a repulsão entre os pedaços que sobram. Fechou a alternativa C de Canadá para a questão de número 1. Questão número 2, FUVEST, São Paulo. O ímã em forma de barra de polaridade norte-sul é fixado numa mesa horizontal. Um outro ímã, semelhante de polaridade desconhecida, indicada por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura 1, é repelido para a direita. Quebra-se o ímã ao meio, utilizando as duas metades. Faz-se quatro experimentos representados nas figuras 1, 2, 3 e 4, em que as metades são colocadas uma de cada vez nas proximidades do ímã fixo. Daí ele pergunta, indicando por nada a ausência de atração e repulsão da parte testada, o resultado das quatro experiências são respectivamente... Bom, pessoal, eu acho que tem um errinho aí na questão, mas a gente deixa passar. Porque não sei se vocês notaram aqui, repulsão. Se aqui é sul, então o lado esquerdo aqui é sul. Então, por enquanto, toda a parte A é sul e essa parte T é norte. Ok? Então, porque sul repel e sul. Nomes iguais se repel. Aí tu quebra. Tu faz, olha aqui, tu faz uma quebra. E a partezinha, olha aqui, o que vai acontecer. Quando tu quebrar, a parte A vai ficar assim, quebrado, e a parte T vai ficar assim. O lado esquerdo do A era sul e o lado direito de T era norte. Como os polos são inseparáveis, se aqui tem sul, o lado quebrado aqui da parte A é norte. E o lado quebrado aqui do lado T vai ficar sul. Só que é o seguinte, a minha figura eu acho que é o que seria correto. Porque quando eu deixo o A na mesma posição, olha aqui. Aqui é sul, aqui é sul. Aqui virou norte, virou norte. Então, aqui uma repulsão. Só que quando eu pego aquele pedaço de A e viro ele de cabeça para baixo, deixando a parte cortada, ou seja, deixando o norte aqui e o sul aqui, notem que ele botou a letra da mesma maneira. O aluno tem que se ligar, que é a parte quebrada. Porque se eu pego essa parte A e viro de cabeça para baixo, o A vai ter que ficar assim. E ele botou da mesma maneira o A, né? Tá certo? Então aqui, por exemplo, norte e sul, vai acontecer uma atração. A mesma coisa com o T. Olha aqui, o lado direito do lado T era norte, o lado quebrado é sul. Então o lado quebrado sul, aqui norte, então uma repulsão. Aqui eu experimento um, aqui o dois, aqui o três e o quatro. E agora, a parte lisa ou não quebrada é o norte e a outra parte é sul. Então o que vai acontecer? Norte com sul, a tração. Eu acho que ele poderia ter colocado, já que vai virar de cabeça para baixo, a letra tem que virar. A letra não pode continuar. Mas foi desenhada uma letra ali, né? Ou seja, o desenho, o quebradinho faz toda a diferença. Então, inverte a letra também. Uma crítica só na construção da questão. Então, item 1, repulsão, atração, repulsão, atração. Fechou a alternativa A de Argentina para a questão de número 2. Essa ficha é bem curtinha, nós só temos duas questões. Até nossa próxima aula aqui. E aí